É o Pedrinho MF, sucesso Pedro Sampaio Bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tô ligado pra mim Impossível esquecer Diz o que você sabe fazer Tô querendo relembrar A tua sentada no meu carro devagar Descendo e subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Que da tua sentada no meu carro Descendo e subindo depois do galopar Sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Vendo galopa, vai, vai Galopa, galopa, galopa Pedrinho Marquei a segunda vez Galopa, 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 galopa Subindo Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Então a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim É impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu carro devagar Descendo e subindo depois do galopar Sei que tu gosta, sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu carro devagar Ei, meu filho Swing é esse Depois tu galopa A tua sentada no meu carro devagar Ai, 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 ai Galopa, galopa, galopa ga, galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa ga, galopa alu Al sided Alô, liberdade, o dia outro? Alô, diamante, alô, Chibu, alô, Garcia, Ronaldo Bahia. Alô, diamante, 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 alô, Garcia, Ronaldo Bahia. Contadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você anda pelo outro Beijando como nunca me deixou